Festa de São Januário, São de Genaro, um santo que foi martirizado no século terceiro. Os cristãos recolhem o seu corpo e o seu sangue, colocam o sangue em toalhas e conservam em lembrança como relíquia. O sangue está dentro de uma ampola transparente de vidro na igreja de São Januário, em Nápoles. E todo ano, aquele sangue dentro da ampola é um pozinho, um pó, uma cinza. Quando no dia da festa, todo ano, aquele pó toma vida, parece um leite cor-de-rosa, enche todo o vaso, borbulhando como um leite cor-de-rosa. Todo ano, na festa de São Januário. O resto do ano, o sangue está dentro da ampola, seco, seco, seco. Só no dia da festa, começa a borbulhar. É um milagre que não se explica. Eu ouvi esse milagre. A igreja fica cheia de gente, de toda parte, para ver o milagre. O padre pega a ampola que dá benção para os fiéis. Milagre de São Januário. O milagre se repete há 1.700 anos. Cada ano, no dia da festa, com data marcada, dia marcado. Cientistas não sabem explicar a razão. Tentaram reproduzir o milagre. Só um sangue coalhado transformar novamente em líquido, se ninguém consegue fazer. Nenhuma ciência do mundo pode fazer isso. Tentaram reproduzir, mas não conseguem. Corpo morto é um corpo morto. E alguns cadáveres em decomposição. Não se renova mais. O cheiro é insuportável. Mas nós temos aqui um milagre especial. Temos na igreja mais de 300 corpos incorruptíveis. Jacinta e Francisco, os dois enterrados juntos. Mas a Jacinta, o corpo está incorruptível. O de Francisco seguiu a lei da natureza. Ninguém sabe explicar por quê, o que acontece. Isso só acontece na igreja católica. A incorruptibilidade de alguns santos. Cientistas correm atrás de novidades, fazem viagens custosas para descobrir novidades. E aqui nós temos fatos. E esses fatos não interessam aos cientistas. Milagre que é um desafio para a ciência. Milagre que mostra o poder de Deus. Milagre que prova a possibilidade da ressurreição, na vida futura. E eles fazem baboseira, superstição, fantasia. Fantasia. Mas abra um túmulo e veja. A fantasia. Um túmulo, corpo está completamente desfeito. Mas o corpo de santo está incorrupto. E o cientista não quer ver. Em Nápoles acontece isso. Todo ano, lugar certo, dia certo, dia marcado. O sangue do santo começa a borbulhar todo ano. Como é possível isso, né? O resto do ano é um pouco de cinza. No dia marcado, dia do santo, começa a borbulhar. Então, quer dizer, só na igreja católica acontece isso. Quem quiser, cientista, pode ir lá em Nápoles, pode fotografar. Mas não interessa. São cegos que não querem ver. São mais crédulos do que os crédulos. Inventam explicações para tentar explicar o milagre. Quer dizer, fazem o milagre maior para tentar explicar o que não existe. Então, mas nós acreditamos, nós sabemos. O milagre que acontece todo ano, dentro de nossas lojas. Eu vi esse milagre. Eu vi. O padre aparece lá, na ampola, e dá a benção com a ampola para os fiéis. E alguns estudantes do meu curso, meio incrédulos, falaram para o professor, padre Kirchbaum, o senhor acredita nisso? Fala, resposta do professor, eu não sou burro. Eu vi com os meus olhos. O que eu vi está visto e acabou-se. Então, veja, um estudante lá de história, o senhor acredita nisso? Eu não sou burro. Eu vi. Eu vi com os meus olhos. Como é que eu vou negar? O que eu vi está visto. Então, isso que acontece na igreja. Os incrédulos são mais crédulos. Inventam milagres para negar o milagre. Amém.